Nós começamos o Notícia da Manhã falando sobre o Corpo de Bombeiros que interditou parcialmente o viaduto da Avenida Miguel Rosa. A decisão foi tomada após viralizar um vídeo nas redes sociais de um homem, mostrando que a estrutura do viaduto aparentemente está danificada. O Corpo de Bombeiros chegou ao viaduto às oito e meia da noite, interditando os dois lados com o auxílio da S-Trans e das Polícias Militar e Rodoviária Federal. Não só por conta do vídeo que viralizou junto às redes sociais, mas como uma medida de prevenção à nossa sociedade, à nossa população piauiense. Seguindo a determinação do nosso comandante-geral, nós estamos aqui presentes para fazer a interdição do viaduto e aguardar os órgãos competentes, como a PRF, e se possível a S-Trans comparecer ao local. A interdição ocorreu após a circulação de um vídeo divulgado nas redes sociais na tarde de ontem, com a exposição de rachaduras e da estrutura de ferro do viaduto. O vídeo foi gravado pelo produtor cultural Chico Luiz. Tem até inclinação para o lado aqui dessas vigas, enferrujadas e expostas. Os pedaços aqui que eu arranco com a minha própria mão. Que coisa, viu? Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí afirma que a empresa responsável pela obra já foi notificada para que tome as providências necessárias. E uma equipe de engenharia do DR vai trabalhar no viaduto e averiguar os possíveis dados. O elevado da Avenida Miguel Rosa foi inaugurado em 19 de outubro de 2017, após três anos de construção. A obra foi feita para melhorar o trânsito da região. A estrutura tem 320 metros de extensão e quatro faixas com 3,5 metros de largura cada. Cerca de 10 mil veículos passam diariamente pelo local. O trânsito durante a noite, sem a utilização do viaduto, já estava complicado. Mas complicado mesmo é agora cedo, né? Quando essa região é muito utilizada pelos terezinenses, as pessoas que moram na Zona Sul, até que vêm das cidades mais próximas, aqui como Demerval Lobão, chegando a Terezina, ou que vêm de outras cidades, de outros estados, passando aqui pela capital. E ali é um trecho ainda que existe uma passagem, um fluxo muito grande de veículos, de pessoas que vêm de outros estados, indo para o Maranhão, indo para a região norte do estado. É o cruzamento das BRs 343 e 316 nesse trecho urbano. Nós já temos imagens aéreas do nosso drone Cidade Verde, sobrevoando ali o início do elevado na Avenida Miguel Rosa. Você vê aqui à direita o prédio da Justiça Federal. E aí seguimos, mostrando o elevado já interditado pelo Corpo de Bombeiros, logo abaixo essa rotatória das duas BRs. E a gente vê aqui a vinda do pessoal da Zona Sul entrando na cidade, seguindo para o centro de Terezina ou para outras regiões ali na Zona Sudeste também no Diceu. E olha só já o tamanho do congestionamento, no sentido Sul-Centro. Você vê que o trânsito é bem lento, o elevado realmente interditado. A gente tem a Gorete Santos, que vai trazer para a gente mais informações do DR e também do Corpo de Bombeiros sobre essa interdição. Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia, a você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. O viaduto foi interditado ainda na noite de ontem pelo Corpo de Bombeiros, como você informou. A gente está aqui exatamente no ponto onde podem ser observado esse desgaste em todas as vigas. São seis, exatamente aqui embaixo, do elevado e todas elas estão em circunstâncias parecidas. A gente começa conversando com o Major Veloso, do Corpo de Bombeiros, falando para a gente então acerca dessa interdição, a primeira impressão que foi verificada. E se chegou então essa decisão de interdição junto com o Departamento de Estradas e Rodagem, Major Veloso. Bom dia, foi uma decisão necessária por conta da necessidade de uma avaliação posterior. O DR e a construtora estão fazendo uma avaliação justamente no sentido de identificar o uso ou restrições de uso do local. De imediato, como é um local de grande fluxo de veículos, ele precisa ter esse controle justamente para a gente houver essa necessidade de a gente fazer essa intervenção. É uma questão de gerenciamento de risco. A gente tem uma ameaça e uma vulnerabilidade. Nós temos as duas coisas associadas que precisam ser identificadas precisamente para a gente, para a tomada de decisão e posterior, justamente, procedimentos, intervenções. Qual o papel do Corpo de Bombeiros a partir de agora? Continua acompanhando? O Corpo de Bombeiros trabalha com o DR e a gente fica com a questão da intervenção. Essa intervenção foi operacional, os órgãos de trânsito já tomaram frente, o DR também já está à frente de todo o processo no sentido de fazer esses reparos, o que for necessário, inclusive se for o caso do isolamento. Mas essa avaliação, vamos dizer assim, os profissionais da engenharia lá do DR vão identificar toda essa condição para a gente ter essa, vamos dizer assim, a tomada da decisão de uma maneira mais precisa e as intervenções. Obrigada, então, Major José Vilosante. A gente vai conversar também, portanto, agora com o diretor do DR, Castro Neto, que desde cedo estava fazendo essa avaliação preliminar com os engenheiros do órgão e traz para a gente, então, o que já se pode constatar. Bom dia. Bom, bom dia a todos. Estivemos aqui com os engenheiros do DR fazendo a avaliação da estrutura. O que houve, na verdade, foi uma deformação do aterro, que causou uma diferença de nível entre a rampa de acesso e a estrutura da ponte, aumentando o impacto aqui sobre essa área. Então, não tem nenhum risco na estrutura da ponte, nossos técnicos já avaliaram e vamos agora reunir com a construtora, com o engenheiro projetista, para traçar o plano de reforma o mais rápido possível. Isso pode ter sido provocado em função de quê? Alguma falha no projeto e na execução? Não, pode ter sido um aterro mal compactado ou algum problema, então vamos refazer o aterro e reforçar aqui essa estrutura, refazendo esse concreto aqui que cedeu. A interdição, ela continua? Por enquanto, sim, até programarmos qual vai ser o período de interdição aqui da ponte para a reforma. Não dá para prever ainda por quanto tempo deve permanecer assim? Não, é algo rápido, não deve demorar muito. Obrigada, então, ao diretor do departamento de estradas de rodagem, Castro Neto, trazendo informações. Você observa, Nádia, naquele vídeo mesmo que foi divulgado na tarde de ontem, para um ler, a impressão que a gente tem é de um desgaste muito grande, porque o concreto ele cedeu embaixo de toda essa estrutura metálica. Isso se repete nas seis vigas aqui embaixo do viaduto. O diretor agora, portanto, dizendo que a avaliação dos engenheiros é de que não há um risco iminente no viaduto, mas, claro, uma perícia mais minuciosa, ela deve ser elaborada, uma reunião também já está programada para que eles possam fazer esse planejamento da restauração dessa estrutura. Por enquanto, não dá para saber ainda por quanto tempo o viaduto vai permanecer interditado. Enquanto isso, aquilo que você falava no início, o trânsito, a gente já começa a perceber que ele fica intenso no início da manhã, nesse trecho de quem sai da BR-316 em direção à Avenida Miguel Rosa, aquilo que a gente observava anteriormente, antes da construção do elevado, com grande fluxo, provavelmente um trânsito bastante lento durante estes próximos dias. Lembrando que a estimativa de veículos que passam sobre o viaduto diariamente é de aproximadamente 10 mil carros, 10 mil veículos. Então, é muito fluxo sobre o viaduto que agora volta a ser dividido nas outras pistas, em função desse cruzamento com a BR-343 também. Nádia? Até agora, a gente continua vendo imagens aéreas aí do Drone Cidade Verde, mostrando ao vivo a BR-316 ali no Anel Viário, as pistas do Anel Viário, principalmente a pista da direita no sentido sul-centro, bem congestionada, porque é o momento em que as pessoas realmente estão se deslocando para o centro da cidade, tem que ter muita paciência. O viaduto foi construído para dar vazão a esse fluxo e agora, com a interdição, não sabemos por quanto tempo, as pessoas que transitam nessa região vão precisar realmente de um pouco mais de paciência. Lembrando que nós ainda temos aí no Anel Viário, na BR-316, uma obra em andamento do DENIT, que é de recuperação do asfalto das principais pistas, das pistas de cima, não das pistas laterais, mas das pistas de cima, especialmente essa pista que vai, que sai de Teresina para a região ali de Picos, para Demerval Lobão, a saída de Teresina ali na BR-316. Então, está aí a interdição, não sabemos por quanto tempo, do elevado da Avenida Miguel Rosa, o diretor do DR disse que é pouco tempo, mas não precisou exatamente, se uma semana, se 10 dias, se 15 dias, se um dia, se um mês, enfim. Então, a gente vai ficar esperando, os engenheiros estão trabalhando, as equipes naturalmente vão agir de forma emergencial para dar uma solução rápida para esse problema desse trecho urbano da BR-316, ali pertinho da BR-343, no Balão da Avenida Miguel Rosa, na Zona Sul de Teresina.